Achei que exportar não era pra mim. Pensei que ia ser um bicho de sete cabeças. Meu sonho agora está em todo o mundo. A ajuda da Apex fez com que minha empresa alcançasse o patamar mundial. Eu nunca pensei que teria meus produtos consumidos no mundo inteiro. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse Apex, graças a Apex. Agora minha empresa está no mundo. Na Apex, você pode. Tá começando mais um Apex Pode, o podcast da Apex Brasil. Pra quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, está começando o Apex Pode, o podcast da Apex Brasil para empreendedores. Pra você que está aí ouvindo a gente e quer exportar, quer saber tudo sobre o mundo das exportações. E a gente no episódio de hoje vai tratar de histórias incríveis, tá? De mulheres incríveis, empreendedoras que encararam o desafio de exportar. Elas vão contar aqui no Apex Pode, os caminhos que trilharam, as dificuldades, os vários perrengues que passaram pra chegar cada vez mais longe. Eu sou Arão Prado. E eu sou a Débora Fortuna. E esse episódio está muito especial, porque a nossa viagem começa rumo aos mercados internacionais ali no norte do Brasil. Inclusive, Arão, você conhece a região norte? Isso, se conheço, viu, Débora. Eu sou acriano, né? Sou ali da região norte. E toda vez que eu vou em Belém do Pará, eu faço uma parada obrigatória ali no Veiro Peso. Procuro a Joelma por lá, ainda não encontrei. Mas mando ver no Tucupi. E pra garantir mesmo, eu como é o meu pato no Tucupi, que é a minha iguaria favorita. Ah, eu também adoro o pato no Tucupi, até porque eu também sou de Belém. Inclusive, muitas histórias desse episódio se passam em Belém. Mas você sabia que o Tucupi não é apreciado só no Brasil? Essa iguaria, que é a marca registrada da região norte, agora tá no prato aí do mundo todo. Quem vai nos contar mais sobre isso é a Joana Martins, que herdou da família Odom, da culinária amazônica. Apostou no potencial dela e hoje exporta ingredientes da região pra vários países que estão fazendo o maior sucesso. É, e não é só o Tucupi que faz sucesso lá fora. Outra iguaria amazônica que tem feito sucesso lá fora é o jambu. Já comeu jambu, Débora? Já comi, adoro jambu. Boca fica dormente, né? A gente come o jambu. Eu adoro rabada no Tucupi aí, com aquele jambu, com folha de jambu, sabe? Ah, enfim. Vamos em frente, que senão vai virar programa de culinária daqui a pouco. Mas enfim, o jambu ocasiona esse formigamento, tem essa característica. E a planta tem outros usos também, que não é só o culinário. Você sabia disso? Sabia, e essa história é muito boa. A Tatiana Sinimu vai nos contar tudo sobre a criação do tremidão, um estimulante sexual com extrato da erva, que quando é borrifado nas partes íntimas, age como um vibrador natural. E ela descreve a experiência como tomar um tacacá lá por baixo. Já pensou isso? Pensei só não, Débora. Ui! Eu não pensei só não. Vou confessar aqui, na primeira edição do Apex Pod, que eu já experimentei o tremidão. E é um tacacá? Olha, difícil até de comparar, tá? Difícil até de comparar, mas é muito bom o tremidão. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com a criadora lá, a Tatiana, do tremidão, também, quando estive em Belém do Pará. E ela me falou exatamente essa frase. Tomar um tacacá lá por baixo. Não sei se é bem isso, mas é muito bom o tremidão, viu? Vale a pena experimentar pra você que tá ouvindo a gente aí. Além de tudo isso, além dessa história do tremidão aí, que eu sei que você já se interessou, né? Se interessou, né? Já me interessei, já quero saber aí como é que faz. E quem tá ouvindo a gente, nessa altura do campeonato, já tá querendo saber também essa história do tremidão. Mas além de toda essa história, a gente vai bater um papo muito interessante com a diretora de negócios da Apex Brasil, a Ana Repesa, Ana Paula Repesa, e também com a fundadora e presidente da Rede Mulher Empreendedora, a Ana Fontes. Elas trazem várias dicas super valiosas pra mulheres que querem empreender e expandir seus negócios pelo mundo. Meu amigo, minha amiga, não dá pra perder. Quem entende, fala. Bom, nós vamos começar nos apresentando, né? Vamos começar do começo. Nós somos da Apex Brasil. Pra quem não sabe, a Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ou seja, apoiamos todos os empreendedores brasileiros que estejam pensando em conquistar mercados no exterior. Nós temos programas de capacitação, produzimos estudos, organizamos a participação de empresas brasileiras em feiras internacionais, realizamos missões em mercados estrangeiros, trazemos compradores internacionais para o Brasil e atendemos investidores interessados em investir no Brasil. Isso e muito mais, porque o nosso objetivo é conectar as cadeias produtivas brasileiras com o mundo, gerando renda e desenvolvimento pro nosso país. Pra você ter uma ideia, só em 2023, a agência atendeu mais de 17 mil empresas. O ano passado, inclusive, foi recorde para as exportações brasileiras. O Brasil vendeu quase 340 bilhões de dólares para o exterior. Só que tem um porém, né? Mesmo com esses resultados históricos, as mulheres ainda estão majoritariamente de fora desse comércio. De acordo com o estudo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, apenas 14% das empresas brasileiras que exportam tem pelo menos uma sócia mulher. É muito pouco, né? Muito pouco, Débora. Você aí, mulher, tá ouvindo a gente? Você pode exportar, viu? Vamos começar por aqui, vamos começar pelo Apex Pode, porque é muito pouco. E pra mudar essa realidade, em 2023, a Apex Brasil criou o programa Mulheres e Negócios Internacionais. Em menos de um ano, a agência já atendeu quase 3 mil empresas lideradas por mulheres. Uma delas foi a Joana Martins, que vai contar um pouquinho aí da jornada dela no nosso quadro História Exportadora. Bora embarcar então pro norte do país? Vem com a gente! Quem exporta faz história. E a gente conta pra você. A distância entre Belém do Pará e a cidade de São Paulo é de quase 3 mil quilômetros. Duas cidades separadas por regiões, biomas, climas e culturas diferentes. Mas foi essa distância que a empreendedora Joana Martins, nascida em Belém, decidiu encurtar. Depois que eu morei em São Paulo, é que eu percebi que existia uma distância muito grande, que não era só física, que essa é óbvia, mas cultural. Aquilo que aqui na Amazônia pra gente é muito comum, que são os alimentos que a gente consome, fora daqui eram completamente desconhecidos. E aí essa dor me levou a uma vontade de fazer algo para mudar esta realidade. E o plano não demorou pra surgir. Na verdade, o esboço dele já existia há muitos anos na família da Joana, que teve por 49 anos um restaurante na capital paraense. A ideia da família era apresentar a comida amazônica para quem estava de passagem pela cidade, participando de eventos, dando aulas no estado, as jornalistas que cobriam a região ou quem não conhecia a diversidade do cardápio que o norte poderia apresentar. Mas como fazer o caminho inverso? Como, em vez de esperar as pessoas chegarem até Belém, levar Belém até as pessoas, até São Paulo, ou levar pelo Brasil inteiro numa mala, numa encomenda, ou ao redor do mundo? Foi aí o momento eureca. Foi pensando no que a tradição da família tinha pra ensinar que a Joana entendeu. Até que eu entendi que o meu caminho, que o meu legado era dar continuidade ao trabalho da minha família, promovendo os alimentos da região, mas de um jeito diferente, através de uma indústria, através de um trabalho de aliar toda essa cultura alimentar local, também com o mercado, usando a ciência do alimento. E foi aí que a manioca surgiu há nove anos. Manioca, uma empresa fundada por Joana em 2014 para aproximar o Brasil da Amazônia e mostrar a riqueza dos sabores, ingredientes e a diversidade cultural do norte para quem não conhece a região. Ou para quem até conhece, mas tem dificuldade de encontrar os ingredientes em outros estados. Hoje você encontra manioca em redes de supermercados no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belém e Belo Horizonte. Ou, se você preferir, pode até pedir pelo site, receber farinhas, grãos, farofas, geleias, pimentas e molhos bem no seu prato no Brasil inteiro. Mas vamos voltar lá atrás, lá no início. Quando a empresa estava dando os primeiros passos, a Joana tinha uma ideia e um sonho. Mas o propósito da manioca não era apenas colocar comida no prato, ou melhor dizendo, os ingredientes no prato. A empresa também tem o propósito de auxiliar toda a cadeia de produção amazônica, fortalecer a comunidade e oferecer o melhor e mais saudável da região. E logo no comecinho também, o Paulo Reis, que é meu sócio, se juntou a esse propósito. O Paulo vem de uma trajetória muito ligada às comunidades ribeirinhas daqui da região, de enxergar toda essa necessidade de melhoria social e de também preservação ambiental. E quando a gente se uniu, aí potencializou ainda mais essas dores que ambos sentiam, atendendo necessidades de mercado. Porque o Brasil começa a ter mais interesse pela Amazônia, busca alimentos saudáveis, alimentos com funções nutricionais. Os alimentos amazônicos, por serem mais naturais, eles têm suas funções nutricionais muito preservadas. E aí, a gente está nessa jornada empreendendo e levando os sabores da Amazônia para o dia a dia do brasileiro há nove anos. Tucupi, pimenta com marixe, cória do Pará, farinha d'água de Bragança, feijão manteiguinha, farinha de tapioca flocada, toda essa gama de sabores autênticos de forma 100% natural para chegar até você de forma mais simples, de forma para usar no dia a dia e até, quem sabe, no almoço ali da família para impressionar. Eu não sei você, mas em mim já deu até água na boca. Acho que o principal produto, que é o principal produto da Amazônia até hoje, é o tucupi. O tucupi é um fermentado feito a partir da raiz da mandioca amarela, que é muito tradicional na cultura alimentar da Amazônia como um todo, mas que é pouco conhecida. Mas por ser um fermentado e ter um sabor que, apesar de único, tem uma aceitação muito grande por todos os povos. Eu brinco que o restaurante foi um laboratório para mim, de consumidor, porque lá a gente recebia turistas do Brasil inteiro e de vários lugares do mundo. E o tucupi era um daqueles ingredientes que todo mundo gostava. Dificilmente, óbvio que não existe unanimidade, mas eu chutaria que mais de 90% dos clientes gostavam, aprovavam, ficavam interessados. Ele tem um sabor diferente, mas aprovado. Ele tem um sabor muito característico, mas ao mesmo tempo ele ajuda a realçar outros sabores, ele combina com muita coisa, então ele tem um potencial muito grande. E aí, vai um shimeji na manteiga com molho de tucupi preto, um bolinho de arroz com tucupi, pato no tucupi, geleia de tucupi, arroz de rabada ao tucupi e um clássico, um tacacá no tucupi. Mas enviar um produto para o país inteiro não é uma tarefa fácil, nem ter uma logística simples. A gente tem uma região muito grande, com uma infraestrutura ainda muito deficiente, então acho que os custos acabam sendo muito grandes, o tempo acaba sendo outro, diferente de outras regiões do Brasil. Tem também uma questão que é o preparo dos fornecedores para o trabalho, porque o que a gente faz é comprar ingredientes, sejam de povos tradicionais, de agricultura familiar ou de povos ribeirinhos, e transformar esses ingredientes em produtos prontos para o consumidor final. A maioria desses fornecedores, eles não são profissionalizados, eles precisam ser desenvolvidos, então tem todo o investimento que é preciso ser feito, também ao mesmo tempo traz um desenvolvimento para o território amazônico. Uma outra questão também, que é muito complexa, é a da própria aplicação da ciência. A gente tem poucos profissionais aqui habilitados da área de ciência do alimento, para fazer a aplicação do conhecimento que é bem vasto sobre a biodiversidade amazônica, mas para a aplicação alimentar. Então tem esse outro coeficiente de dificuldade. E ainda tem a questão de apresentar esses produtos e sabores para o mercado. O que a Joana explica é que por mais que haja uma abertura do consumidor para alimentos mais naturais, por exemplo, ou mais saudáveis, como é o caso dos produtos amazônicos, os ingredientes ainda são pouco conhecidos pelos consumidores. E é preciso um esforço para que eles tenham uma boa aceitação. Mas a empresa começou a fazer tanto sucesso e se tornou tão grande que atravessou as fronteiras do país e atravessou mares e continentes para chegar a outros países. E é claro, os desafios aumentaram ainda mais. Uma das dificuldades, por exemplo, foi pensar em caminhos para transporte e durabilidade. O tucupi, por exemplo, aquele que faz o maior sucesso, é vendido em Belém em garrafas PET, aquelas de mercado mesmo, mas tem uma durabilidade de no máximo 60 dias em refrigeração. E o desafio agora era estudar uma forma de conservar os produtos por um ano, sem aditivos artificiais e de forma totalmente natural. Quando a gente foi levar ele para o mercado internacional, para que ele tenha essa conservação, ele precisa estar embalado em vidro. E aí o mercado internacional tem a questão do custo logístico. O tucupi também é um produto que tem muita água. Então, os nossos parceiros internacionais começaram a nos provocar. Será que a gente não consegue tirar o vidro? Será que a gente não consegue reduzir esse volume? E foi aí que a gente chegou num produto que é um tucupi super concentrado, que a gente chama. Então, com um litro, você faz até três litros. E com isso a gente reduziu custos logísticos, reduziu o impacto ambiental desse transporte e também reduziu o volume daquilo que a gente estava vendendo, agregando mais valor a um produto de forma inovadora, mantendo a tradição, porque o produto, em termos de sensorial, ele é praticamente igual. A manhoca já fez exportações para mais de nove países, passou por feiras internacionais e hoje tem dois clientes regulares, no mercado norte-americano e francês. Entrar no mercado internacional foi um passinho natural e construído de pouco em pouco, mas não foi um passo dado sozinho. O custo para que a gente corresse atrás de todo esse conhecimento, de todos esses contatos, seria altíssimo e provavelmente a gente nunca teria exportado se a gente não tivesse o apoio da Apex. Então, é fundamental o trabalho que ela faz e muito importante para a nossa jornada. Então, é extremamente rico essa troca que o mercado internacional nos traz, além da questão de financeira, capital também, e ao mesmo tempo tem nos ajudado a desenvolver para atuar no mercado nacional. E com certeza, se não existisse Apex, a gente não teria feito nada disso. É o empreendedorismo ajudando a levar o norte para mais perto do mundo e fazer com que os produtos amazônicos cheguem ao mundo inteiro. E acredito que o Brasil, se nós empreendedores, as políticas públicas também apoiarem, a gente enxergar todo esse valor que a gente tem, a gente se transforma nessa grande potência que a gente tanto sonha e a gente prega há tanto tempo. Porque eu nasci, o Brasil era o país do futuro e a gente tem que começar a transformar esse país no Brasil do presente. Vai dizer se não bateu uma vontade de experimentar o norte no cardápio? O mundo todo precisa conhecer. Quem entende, fala. Temos a oportunidade de ouvir quem entende do assunto e pode dividir os desafios e oportunidades do mundo dos negócios para inspirar, para aprender e para responder. Por isso, recebemos dúvidas de quem quer empreender e o especialista é quem vai responder para você. No episódio de hoje, temos o prazer de receber a diretora de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a nossa Apex Brasil, que é a Ana Paula Repesa. E também a presidente e fundadora da rede Mulher Empreendedora, a Ana Fontes, que já é um nome bem conhecido pelas empreendedoras brasileiras. E para a gente começar esse bate-papo, acho importante cada uma fazer uma breve apresentação. Ana Repesa poderia começar e também poderia contar para a gente sobre o programa Mulheres e Negócios Internacionais. Bom, eu sou a Ana Paula Repesa, eu sou funcionária de carreira da Apex, estou aqui desde 2007. E no final de 2022, eu retornei para a agência e em janeiro de 2023, o nosso presidente Jorge Viana me convidou para assumir o cargo de diretora de negócios. E eu fiquei muito honrada. E, obviamente, já trazendo aqui um tema do nosso podcast, no primeiro momento, com aquela super síndrome da impostora, dizendo, não vou dar conta. Mas aí, eu me lembrei de algumas mulheres que me inspiraram. E a Ana Fontes é uma delas, ela sabe disso. Porque aqui na Apex, a gente tem mais ou menos 60% das colaboradoras são mulheres. E quando eu assumi a diretoria, a grande maioria das gerentes abaixo de mim também eram mulheres e continuam com mulheres até hoje. E aí, um dia, eu me deparei com aquela sala de reunião, eu, diretora, aquelas gerentes, e eu falei, gente, isso não pode parar só em nós. Ok, beleza, nós atingimos o topo, temos sucesso, mas isso não pode parar só em nós, até porque, como a gente trabalha numa organização pública, a gente tem a obrigação de gerar impacto para além do que está aqui dentro da Apex. E aí, eu desafiei essas gerentes a gente criar um programa de apoio às mulheres que são líderes nas suas empresas e que querem começar a exportar ou que já exportam e querem atingir outros mercados. E é isso, né? Mulheres que inspiram mulheres, mulheres que mudam juntas, mudam o mundo. Agora com você, Ana Fontes. Bom, eu sou empreendedora social há 15 anos, estou à frente da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. A gente trabalha para ajudar as mulheres com geração de renda. A gente entendeu há muitos anos que a independência financeira, a liberdade financeira é importante para todo mundo, mas para as mulheres é absolutamente fundamental. Uma mulher que é dona do seu dinheiro, ela é dona das suas decisões, ela é dona da sua vida. A gente acredita muito nisso e a gente acredita muito que as mulheres vão, de fato, transformar o mundo. A gente ajuda as mulheres aqui na rede, no Instituto, com educação, através de cursos, capacitações, workshops. A gente ajuda as mulheres com mentoria, ou seja, uma mulher cedendo o seu tempo para ajudar uma outra mulher, criando uma rede forte, com propósito e com muita vontade de fazer a diferença. A gente conecta as mulheres, porque é emocionante o que a Ana colocou, porque a gente acredita a essência da rede são as mulheres conectadas e apoiando umas às outras. A gente junta as mulheres nas cidades onde elas estão, porque quando uma mulher se conecta com a outra, quando elas formam essa rede local, a chance dos negócios delas darem certo é muito maior. A gente ouve muito das mulheres aqui, que, ah, eu tenho o meu negocinho, eu tenho a minha coisinha. A gente fala, não tem negocinho, não. A gente quer ver vocês ganhando o mundo, quer ver vocês exportando, quer ver o negócio de vocês reconhecido lá fora, porque é isso, a mulher pode ocupar os espaços que ela quiser. A gente tem falado isso há quase 15 anos aqui na rede. Nada mais justo que aproveitar essa presença de vocês duas com a gente para inspirar tantas mulheres e falar daquilo que importa sobre algumas questões. Eu queria que vocês falassem sobre os desafios de ser mulher e empreender. Hoje, no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres ou têm mulheres na composição da sociedade. Então, isso é um número muito grande. Hoje, nós temos mais de 10 milhões de mulheres envolvidas no desenvolvimento, na criação de um pequeno negócio. Muitas delas são empurradas a empreender. Não necessariamente elas empreendem porque elas querem. Elas empreendem porque normalmente os ambientes corporativos ainda são ambientes muito hostis para as mulheres, especialmente para as mães. Eu acho que esse é um dado importante. Quase 70% das mulheres, a maternidade é um gatilho para empreender. Porque a maternidade faz com que a gente olhe para uma palavrinha mágica que se chama flexibilidade, que muitas vezes nos ambientes corporativos não tem. e que a gente tem a ilusão que no mundo empreendedor vai ter. Tem várias pegadinhas nessa vontade aí. E aí, além dessa questão da maternidade, as mulheres quando vão empreender, empurradas a empreender, elas empreendem no que a gente chama de áreas de conforto da mulher ou de domínio da mulher. Empreendem, a maioria, 70% em moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, que são as áreas mais de domínio da mulher. E parte dessas mulheres empreendem em coisas que elas acham que tem a ver com o propósito delas. Ou seja, eu vou abrir um negócio de moda, mas eu vou abrir um negócio de moda que tem a ver com o meu momento de maternidade ou com um negócio de alimentação, que é uma alimentação saudável, que eu gosto e por aí vai. Isso por si só não é um problema. Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter? Essas mulheres normalmente têm menos acesso a capital, essas mulheres têm menos acesso a ambientes de inovação, ou seja, criar negócios mais inovadores, por isso que é importante ter a Apex do lado para mostrar que sim, elas podem ter negócio que podem se internacionalizar e isso faz parte também do universo das mulheres, então isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho que a Apex tem um papel importante além da inovação é a questão de dar espaço ou o que a gente chama de acesso a mercado para essas mulheres venderem os seus produtos e serviços. É muito mais difícil para uma mulher ter um ambiente para vender, ter um espaço para vender. Por isso que programas como esse de mulheres em negócios internacionais é fundamental para ter também uma oportunidade dessas mulheres desenvolverem os seus produtos e seus serviços para que possam vender mais. Bom, não poderia concordar mais e queria trazer aqui alguns pontos, né? Realmente, de fato, empreender é difícil de qualquer forma, mas certamente para as mulheres é muito mais difícil, né? Por todas essas questões que você trouxe. E aí, quando a gente joga esse empreendimento ou o produto desse empreendimento num ambiente internacional, o que a gente percebe é que as mulheres também, via de regra, se sentem mais acuadas, né? Mais amedrontadas, afinal de contas, é diferente, você está falando em outro idioma, isso envolve, né? Negociações que muitas vezes são feitas também em outros idiomas. E aí, com isso, a gente tem hoje um cenário de que o número de empresas lideradas por mulheres exportando no Brasil é baixíssimo, é baixíssimo. Então, a gente tem um desafio enorme para conseguir capacitar as mulheres para que elas desenvolvam, primeiro, autoconfiança e consigam suplantar, né? Superar essa síndrome da impostora de que não são capazes de negociar com o comprador internacional, que o produto delas não é bom o suficiente para vender no mercado internacional. Então, é o que a gente chama aí de competências socioemocionais, né? Mas a gente também tem desafios ligados a aspectos muito objetivos, muito concretos, que é, como você mesmo mencionou, a questão do acesso ao crédito, né? A gente ainda não tem no Brasil linhas de crédito especificamente voltadas para exportação de empresas lideradas por mulheres, as linhas de crédito para empresas de pequeno e médio porte existem, né? Mas, e tem taxas de juros mais favoráveis do que o mercado oferece, mas não existe ainda nada especificamente voltado para exportação de empreendimentos femininos. Eu vou pegar mais uma perguntinha aqui que chegou ainda faltando um pouquinho desse tempo, né? Eu queria que vocês falassem quando que eu devo investir, por exemplo, no mercado interno ou externo, quando que a gente fala do quando, né? Ou seja, qual que é o momento para empreender fora do Brasil? Eu acho que o quando depende muito do teu tipo de negócio, né? Eu conheço empreendedoras que no início do negócio como produto ou serviço tinha uma característica muito de internacionalização, elas já começaram internacionalizando o negócio. Eu acho que não tem uma resposta direta e objetiva olha quando. Eu acho que depende muito do teu tipo de negócio, depende muito do momento que você está vivendo e qual produto ou serviço que você está oferecendo. Você deve começar a exportar quando você entendeu muito bem a estrutura de custos do seu produto, a estrutura de custos da sua empresa, como é que vai ser o custo para você exportar, quanto que você vai conseguir cobrar pelo seu produto na exportação. Isso pode acontecer com um mês de empresa porque de repente você já veio estudando, já está totalmente estruturado. Isso pode acontecer com cinco anos de empresa. Eu acho que é importante entender o mercado externo como um diluidor de riscos da sua operação aqui dentro do Brasil. Então você nunca deveria optar por um em detrimento do outro. você tem que operar nos dois, o mercado interno e externo e você vai perceber como a atuação no mercado externo vai fazer com que você traga inovações para o seu produto no mercado interno. Porque você vai se deparar com outro tipo de exigência, com outros concorrentes, com outras necessidades e requisitos para embalagens, por exemplo, e você pode trazer isso de volta para a sua linha de produtos no mercado interno. Então acho que não tem que haver essa opção ah, eu só atuo no interno ou eu estou indo para o externo. Ana Fontes, Ana Repesa, que prazer ouvir vocês aqui e aprender tanto. Então queria agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Estou muito feliz de poder conversar. Realmente poderia ficar algumas horas aqui, mas a gente faz várias edições, aí a gente consegue enrolar. Dizer que é um prazer, uma honra ser parceiro da Apex, um aliado nessa causa aqui para nós é muito fundamental. Também agradecer muito, agradecer a generosidade de sempre da Ana Fontes, de compartilhar com a gente aí tanta sabedoria e dizer que a Apex está de braços abertos e muito engajada nessa causa da inclusão feminina nos negócios internacionais e continuem contando com a gente aí. Eu não sou uma empreendedora, mas eu já fiquei com vontade e confesso que eu achava que era muito mais desafiador. Então eu reforço aqui inclusive para vocês, nossos ouvintes, que a Apex Brasil está com o programa Mulheres e Negócios Internacionais, que foi criado em 2023 e tem diversas ações muito acessíveis para você mulher empreendedora que quer começar a exportar, que quer entender mais desse universo de exportação. Então basta entrar no site da Apex Brasil www.apexbrasil.com.br e busca lá pelo programa Mulheres e Negócios Internacionais e aproveite aí essa oportunidade. E você que está ouvindo o nosso Apex, pode, agora nós vamos para o nosso último quadro e se prepara. Esse quadro agora vai fazer você tremer nas bases. Você já deve ter ouvido falar do jambu. O jambu é uma planta muito comum de ser encontrada no norte do Brasil, principalmente no estado do Pará. Tem jambu no pato do Tucupi, jambu no tacacá e tem até cachaça de jambu. Provei e recomendo. E quem prova dessa erva não esquece. Isso porque o jambu tem uma substância que causa o famoso tremidinho na boca. Fica meio dormente, dá uma tremidinha e aumenta a salivação. Muitas vezes você sente a língua ficar dormente, como eu falei, e uma ardência por toda a boca. Mas o jambu é uma iguaria tão versátil que ele não serve só como alimento, não. O extrato do jambu, por exemplo, pode virar várias coisas com apenas algumas gotinhas. E esse extrato, aí eu cheguei, que é o meu produto, o carro-chefe, hoje em dia, que eu digo que ele é uma gota da Amazônia para uma experiência única. Com uma pequena gotinha, você pode usar em drinks, misturar no seu cosmético, até com um estimulante sexual, que também, recentemente, as pessoas começaram a usar e deu super certo. Essa é a Tatiana Sinimbu. Eu me chamo Tatiana Sinimbu, eu sou paraense, moro aqui na Amazônia, na região norte, e tudo surgiu por eu perceber que as pessoas queriam o jambu, que é uma erva muito utilizada aqui na nossa gastronomia até então. A Tatiana é uma arquiteta que deixou a carreira para empreender com produtos feitos à base do jambu. Depois de tantas demandas e pedidos, Tatiana começou a criar produtos que levassem à experiência do jambu, unindo a praticidade, durabilidade, a originalidade, mas que tivesse algo que é obrigatório quando se fala da erva, os estímulos sensoriais. Foi assim, por exemplo, que surgiram a conserva da flor de jambu e a cachaça, mas foram as propriedades estimuladoras da planta que fizeram o maior sucesso. Depois de muitos testes, a Tatiana criou o Tremidão, um lubrificante natural tão concentrado que ela garante que é preciso apenas uma gotinha dele para fazer efeito. E aí as pessoas começaram, foi meio que organicamente, as pessoas começaram a usar, começou a gostar e no boca a boca foi se espalhando. Porque realmente ele tem efeitos. O jambu, ele é um vibrador natural. Então eu até brinco que é tomar um tacacala por baixo. Ele é uma experiência diferente, né? Então assim, uma experiência natural. Ele também, ele aguça as suas papilas. Quando você come o jambu, a sua boca começa a salivar. Então lá embaixo ele estimula a lubrificação. E ele é um vasodilatador, então também ele dá uma leve retardada na ejaculação. Então isso daí acabou se transformando numa experiência muito divertida. E o produto fez o maior sucesso. E como era de se esperar, foi sucesso mesmo e tem conquistado o mundo inteiro. E hoje em dia, assim, eu já vendi mais de 10 mil tramidões a Brasil afora e hoje em dia até já no mundo, né? Já estou levando para fora. O caminho para o exterior foi construído pouco a pouco. A Tatiana participou de programas nacionais de televisão, depois começou a receber encomendas de outros países. Chegou a participar de programas na Alemanha e de um dos eventos mais importantes, hein? Que foi a feira em Nova York com a ajuda da Apex Brasil. Recentemente a Apex também me proporcionou ir para Nova York, para uma feira lá de produtos naturais em Nova York, que foi outra experiência também incrível. Eu disse que eu fiz Manhattan tremer. e disso daí também me gerou muitos frutos legais. Como eu te disse, nessa experiência as pessoas vão conhecendo. Eu indico a todos a procurarem a Apex, todo mundo que empreende, que tem vontade de vender para fora do Brasil, procure, pesquise, enfim, se aproxime. Além do sucesso nas vendas, o Tremidão também conquistou prêmios nacionais e na Alemanha. E a Tatiana já disse que não vai parar de conquistar mais espaço. Pelo menos, não enquanto ela não tremer o mundo inteiro. O meu slogan, que é uma gota da Amazônia para uma experiência única, eu queria que as pessoas tiverem 0,05% do que é a experiência de estar aqui, de viver o que é isso aqui, porque é uma coisa incrível. Eu sou apaixonada e isso é fruto da minha paixão. Como eu falei, é um filho. E eu falei, eu não vou me aquietar enquanto eu não tremer o mundo. Eu quero que lá no Alasca usem o Tremidão. E eu vou fazer tudo que for preciso para chegar no Alasca, o Tremidão. Muito boa essa história da Tatiana, né? Olha, como eu já disse, eu já experimentei o Tremidão. Bom, não vou nem falar mais nada, até porque eu não sei a hora que as pessoas estão ouvindo, se tem crianças também ouvindo o Apex Pod. Mas, Débora, recomendo, o Tremidão é muito bom, viu? Tá aprovado, então? Tá aprovadíssimo. Ah, bom, foram muitas histórias interessantes e um bate-papo para lá de rico com mulheres que nos inspiraram bastante. Eu poderia ficar aqui o dia todo, né, Ariel? Mas o Apex Pod tem que encerrar por aqui. Ah, poderíamos sim, viu? Muito legal conversar com pessoas tão interessantes, ouvir histórias tão legais e falar para você, você mesmo está aí ouvindo a gente, para você que a gente está fazendo o Apex Pod. Essa é a intenção da Apex Brasil, conversar e desmistificar um pouco essa história, gente. É possível exportar sim. Exportar é muito importante. Quem não quer receber em dólar, em euro? Pensa aí, pensa aí. É muito legal exportar. Então, esse é o nosso objetivo aqui no Apex Pod. Foi um prazer estar aqui com você também, viu, Débora? O prazer é meu. A gente se encontra, então, no próximo episódio, Ariel. Todo mundo e você que está ouvindo a gente até o próximo Apex Pod. O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana. A diretora de negócios é a Ana Paula Repesa. O Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa. A Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes e editora-chefe deste podcast. E a Fernanda Cornhos Monteiro Benevides é a coordenadora de comunicação. Os dados que foram apresentados são da Apex Brasil. A produção e o roteiro são da agência Impacto e da equipe de comunicação da Apex Brasil. Neste episódio, as responsáveis foram a Luísa Almedo e a Luísa Baruf, a Lorena Quintas e a Débora Fortuna. Eu, Arão Prado, da Apex Brasil, apresento o episódio ao lado de Débora Fortuna. A edição e sonorização é de Adalberto Lima, da Impacto. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse a Apex, graças a Apex. Agora minha empresa está no mundo. Ficamos por aqui com mais um Apex Pod. Apex Brasil, olhando para todo o Brasil e impactando o mundo. Até a próxima!